O motivo. Em muitos casos, a gente fica realmente pesquisando, ou procurando, ou tentando entender qual é o motivo, né? Afinal, por mais absurdo que seja, sim, ela tem um motivo. E no caso de hoje, é meio difícil entender. Sexta estranha com gente esquisita! Olá, pessoal! Tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos aqui ao canal, no quadro Sexta Estranha, onde eu conto casos criminais algumas vezes por semana. Eu me chamo Thais Rory, seja muito bem-vindo se você já é de casa. Se é a primeira vez, também seja muito bem-vindo. Eu te convido, né, pra conhecer aí outros casos e, se gostar, se inscrever aqui no canal. Bom, o caso de hoje foi uma sugestão de uma inscrita muito querida, que é a Poliana Maracajá. Então, muito obrigada, Poli! Esse caso me deu um trabalho aí, porque é aquele tipo de caso que acaba, porém, eu acho algumas coisas, algumas entranhas, e aí eu tento juntar aqui no roteiro, né? Então, vamos lá, que o caso de hoje é do Kicker Buckner. Gente, essa história de hoje tem muitas personagens. Sério, muitas. Então, eu vou fazer o possível para não me confundir e não confundir vocês também, tá? História de hoje se passa em um município com apenas 220 habitantes, chamado Ackland, que fica no Missouri. Pra vocês entenderem, é uma região totalmente rural, então as famílias, elas vivem daquilo que produzem. Claro que, por ser uma região pequena, todo mundo se conhecia, e principalmente aí nesse condado, as famílias moravam próximas. Steven James Buckner nasceu dia 2 de novembro de 1951. Ele conheceu Jeanette na escola. Jeanette tinha nascido no dia 27 de maio de 1951. Eles começaram a namorar e logo depois de saírem da escola, eles se casaram. Eles se casaram no ano de 1970, quando eles tinham 18 anos de idade. Steven sempre foi um homem muito trabalhador, então ele acabou, através do trabalho dele, né, conseguindo comprar uma fazenda. Era uma fazenda leiteira, né, então eles criavam, claro, gado leiteiro. E de lá, eles tiravam sustento da família. Então, a família Buckner teve quatro filhos. O mais velho se chamava Steve Kirk, então pra não ter o mesmo nome do pai, acabavam chamando ele de Kirk. Nasceu dia 13 de fevereiro de 1973. Dennis também nasceu dia 13 de fevereiro, só que de 1979. Timothy, conhecido como Timmy, nasceu dia 5 de junho de 1980. E o caçula Brian nasceu dia 26 de junho de 1985. Bom, a fazenda deles era uma fazenda que eles usavam realmente pra trabalho. A casa era uma casa bem pequena. Era uma família grande, sabe, pro tamanho ali da casa. Porém, a gente se vira como pode, né? Só que assim, eles não estavam muito bem de dinheiro. Então, sim, muitas vezes faltava comida em cima da mesa. E muitas vezes vizinhos ajudavam, então, a família. Então, a casa, ela estava velha, a tinta estava descascada, a grama que tinha ali na fazenda era alta, tinha muito objeto velho, quebrado. Então, assim, além, né, de toda a dificuldade que eles tinham, eles basicamente jogavam as coisas ali, né, entulhavam. Então, pra quem via de fora, não era uma visão bonita. Porém, né, gente, o que importa é se eles eram pessoas de boa índole. E sim, isso eles eram, ninguém podia negar. Então, tanto Steve, quanto Jeanette, né, e a família dela, os pais dela, eram pessoas bem vistas ali em toda a comunidade. Eles eram tidos como uma família que trabalhava duro, desde cedinho até o anoitecer. Quando Jeanette levava os meninos, né, até a cidade, precisava passar lá, o pessoal falava que os meninos eram meninos muito educados e, aparentemente, muito saudáveis. Bom, não tenho muito o que falar da personalidade deles. É, o que eu tenho pra falar é do filho mais velho, do Kirk, que na época aí, dos nossos fatos, ele tinha 14 anos de idade. A fazenda, né, tava sempre numa pindaíba. Então, quem ajudava a trabalhar ali era a própria Jeanette, né, só que ela tinha que se desdobrar com os filhos pequenos. E aí, quem ajudava mesmo era o Kirk. Então, com 14 anos de idade, ele madrugava, acordava 4, 5 horas da manhã. Ele ia, então, tirar leite das vacas. Ele ajudava, né, em todo esse processo de sair pra vender, de enlatar. Ele ajudava também em toda a dinâmica ali da fazenda. Ele ajudava a cuidar dos irmãos dele também, quando necessário. E fora isso, gente, depois de fazer tudo isso cedinho, ele ainda ia pra escola, estudava, voltava pra casa e cuidava dos irmãos. Enfim, tinha rotina também pra fazer ali em toda a fazenda. Então, assim, todo mundo via que ele se desdobrava e fazia o possível para as coisas ali darem certo. Na escola, ele também era tido como um bom aluno. Os professores gostavam muito dele, ele era respeitoso, ele não causava confusão. Ele também frequentava a igreja e ele era tido como uma pessoa equilibrada e educada. A única coisa que disseram na escola, né, que apesar dele ser educado, enfim, e ser interessado, ele era um pouquinho tímido, isolado, sabe? Só que nada, assim, pra se preocupar. No momento da nossa história, ele tinha começado o ensino médio há três semanas. E quando ele tinha 12 anos de idade, aconteceu meio que quase uma tragédia com ele. Ele estava se afogando em um lago e ele acabou sendo salvo, então, por um amigo dele. Então, fora isso, não houve nenhum outro problema com o Kirk. A oito quilômetros dali, tinha uma outra fazenda, né? E essa outra fazenda era de um parente deles. Steven, ele tinha uma irmã chamada Julie. Julie Elizabeth Buckner nasceu dia 30 de maio de 1957. Tomei um susto quando vi que ela nasceu no dia 30 de maio, assim como eu. Ela se casou em 1976 com um homem chamado James. James Kinnick. No decorrer aí do casamento, de 10 anos de casados, ela chegou a ter dois filhos. Um menino e uma menina. O menino, assim como o pai, se chamava James. E a menina se chamava Mindy. Eles ainda não iam para a escola, eles tinham idade pré-escolar. Então, eles deviam ter entre 4, 5, 6 anos de idade. O pessoal falava que James ou Jim, o apelido dele era Jim, como ele era conhecido lá na comunidade. Ele era um cara super amigável, solisto, ajudava todo mundo. Então, ele era muito bem visto por toda a população de lá. Ele era vizinho do cunhado dele, do Steven. Como o Steven tinha problemas financeiros e tinha problemas também, por exemplo, ele não tinha bons equipamentos. Jim acabava emprestando equipamentos para ele. Jim também tinha uma fazenda, que era uma fazenda leiteira. Só que, aparentemente, ele não passava por dificuldades como o cunhado passava. Só que Jim falou que tanto o Steven quanto o Kirk começaram a ser meio que rabugentos com ele, sabe? E aí, Steven começou a pegar, sem pedir autorização, basicamente, a pegar escondido os equipamentos. Ele deixou de pedir emprestado. Jim resolveu dar um basta nessa situação. E as duas famílias, apesar de serem da mesma família, eles perderam contato, cortaram realmente o contato. Então, nós estamos em setembro de 1987. Então, só para retornar ali, para a gente se basear, porque são muitas pessoas, né? Na casa da família Buckner, tinha Steven, com 35 anos de idade. Jim, com 36 anos de idade. Kirk, com 14 anos. Dennis, com 8 anos. Timmy, com 7 anos. E Michael, com 2 anos de idade. E na casa do Jim Skinnick, eram 4 pessoas. Jim, com 35 anos de idade. Julie, com 30 anos de idade. E o filhinho e a filhinha, né? Como eu falei para vocês, eles devem ter entre 4 a 6 anos de idade. Então, no dia 25 de setembro, por volta das 6 horas da manhã, o delegado, ele recebe um telefonema, que assim, ele ficou abismado. Jim está na casa dele, ele que telefonou. E ele disse, então, que aconteceu um tiroteio e que ele precisava de ajuda. Segundo o documento do julgamento, quem chegou na casa do Jim, antes da polícia, foram os sogros dele. Eu acredito também que ele tenha ligado para os sogros, né? Porque, afinal, tinham duas crianças ali, né? Os dois filhos dele estavam ali e ele precisava de ajuda. Então, Alfred e Jim Buckner, que são os pais de Julie, esposa do Jim, e que também são os pais, né? Do Steven, lá da outra fazenda. Eles chegaram, gente. Eles viram uma cena terrível. Jim, ele estava deitado no chão da cozinha. Ele estava sangrando. Ele tinha um machucado de faca no abdome. E ele tinha recebido um tiro na perna. A senhora Jim, ela foi até o quarto e ela encontrou, deitada na cama, a filha dela sem vida. Ela recebeu dois tiros na cabeça. E ali no corredor, próximo, perto de onde estava o Jim, estava o Kirk, o adolescente de 14 anos de idade, que era sobrinho do Jim e também era neto, né? Do casal que tinha chegado ali. Jim, ele estava acordado, porém, parecia que ele estava sentindo muita dor, que ele poderia desmaiar a qualquer momento. Alfred, então, perguntou para ele o que tinha acontecido. E ele disse, Kirk entrou pela porta atirando. Gente, as duas crianças, graças a Deus, ficaram bem, não foram feridas, nada. Elas estavam ótimas. Então, vocês imaginam a cena, né? Um pai e uma mãe chegam na casa da filha, encontram o engenho lá no chão, encontram a filha sem vida. E o neto deles, o neto mais velho deles, está ali no chão sem vida. E, aparentemente, ele foi o responsável por ter feito isso. Kirk era um garoto alto, porém, ele era magro. Falaram que ele pesava cerca de 40 quilos. Ele estava deitado no chão. Ele tinha uma faca, então, cravada no peito dele. E ele tinha também um machucado de bala no pescoço. E, segurando na mão direita dele, tinha uma arma, que foi a arma que tirou a vida da Julie. Quando os paramédicos chegaram, Jim estava oscilando entre ficar acordado, entre desmaiar. Ele não conseguia falar o que tinha acontecido. Ele foi levado para o hospital. Então, naquele dia, não conseguiram tirar o depoimento dele. Então, né, gente, eles precisavam falar para a família o que tinha acontecido. Então, eles foram até a casa dos pais do Kirk. E aí, gente, chegando lá, eles viram uma cena pior do que a cena da fazenda do Jim. A casa da família do Steve era uma casa bem pequena. Então, quando eles chegaram lá, tinha um cercadinho de criança, de bebê, na sala. E tinha um menininho de dois anos de idade lá. E eles conseguiram ver que esse menininho tinha recebido um tiro na cabeça. E ele estava sem vida. Quando chegaram ali no quarto, os outros dois filhos mais velhos, eles estavam deitados, né, na beliche, cada um na sua cama. Porém, da mesma forma que o pequenininho. Tudo isso foi causado por uma arma. Os policiais, então, foram procurar, né? Porque as crianças estavam lá. Cadê o pai e cadê a mãe? Quando eles saíram, então, ali ao redor da casa para procurar, eles encontraram o corpo da Jim, da mãe. E ela tinha recebido um tiro nas costas. Pelo que deu para entender, possivelmente ela tinha acabado de ordenhar algumas vacas. Ela escutou tiros e ela correu para casa. E nesse momento, alguém a atingiu nas costas. Então, com toda essa cena caótica, faltava o pai. Cadê o Steven, né? Ninguém encontrou. Os médicos legistas chegaram. A imprensa chegou. Soube de tudo isso que aconteceu. E no caminho, então, que a polícia estava fazendo para voltar até a fazenda do Jim, eles passaram por um cemitério. Tinha uma igreja e um cemitério. Então, eles encontraram ali, jogado na estrada, meio mata e meio estrada, o corpo do Steven. Nesse momento, Jim, lá no hospital, ele estava bem, porque os ferimentos dele foram ferimentos superficiais. Tanto da perna, né? Realmente, ele teve que ficar engessado, de muleta. Só que foi superficial quanto o que ele recebeu na barriga. E aí, ele disse que ele estava ordenhando as vacas. Ele escutou tiros. Ele correu, então, para casa. Aí, ele viu o Kirk lá. Ele foi para cima do menino. O menino estava, né, armado. Eles acabaram brigando. Foi o próprio Jim que pegou uma faca de cozinha. E aí, ele acabou, então, naquela briga, né, sendo machucado. Porém, ele conseguiu atirar, então, no sobrinho dele. O que a polícia estava acreditando que foi o que aconteceu? Kirk surtou. Ele fez isso lá na casa dele, com toda a família dele. Aí, ele acabou encontrando o pai dirigindo. Ele atirou no pai, pegou a caminhonete, largou o pai ali no meio da estrada e foi até a casa do tio e queria fazer isso com todo o resto da família também. O que aconteceu, né? A comunidade ficou chocada demais. Os estudantes ficaram abismados. Ninguém acreditava naquilo. Não era comportamento do Kirk isso ter acontecido. E aí, então, as pessoas começaram a falar, né? Tanto os vizinhos, tanto os conhecidos. O que eles falaram é o seguinte. Por volta de quatro até cinco horas da manhã, eles escutaram, sim, alguns barulhos de tiro. Só que é uma região rural, né? E depois, como eles não escutaram mais nada, eles não deram atenção. Muitos acreditaram, sim, que Kirk tinha feito isso. Era um menino muito pobre e ele trabalhava demais e não tinha comida dentro de casa. Então, às vezes, né? Ele cansou daquilo. Às vezes, ele achou que o melhor pra toda a família é ir embora dessa vida, acabar com tudo isso. E foi isso que ele acabou fazendo. Entrevistando o colega deles da escola, um dos colegas disse que ele estava reclamando do pai dele. Ele dizia que o pai dele era muito preguiçoso, não estava mais trabalhando. Então, as coisas ficavam nas costas do Kirk. E ele tinha que acordar cedo, fazer tudo, indo aí pra escola e voltar e estar tudo pendente porque o pai dele não fazia. Em algum momento, um desses colegas disse que ele até falou que queria que o pai dele perdesse a vida. Então, o que estavam acreditando é que o adolescente acabou surtando e acabou fazendo tudo isso. Gente, vocês têm noção? Foram sete pessoas da mesma família. Sete pessoas da mesma família. Imagina o senhor e a senhora Buckner que chegaram na casa da filha, encontraram aquela cena e descobriram que a mesma coisa tinha acontecido na fazenda do filho. Eram os únicos filhos que eles tinham. Eles tinham apenas Steve e tinham Julie. Eles perderam os filhos deles. Gente, olha só que tristeza. Houve um funeral. A cidade inteira ficou assim em luto, né, gente? Imagina um funeral, um velório com um caixão do lado do outro e todos da mesma família. Então, tem fotos desse momento. Tem fotos enquanto estavam fazendo a necropsia dos corpos. Tem fotos dos buracos feitos ali no chão, abrindo a cova. Tem depois dos túmulos. Gente, é muito triste, sabe? Muito triste mesmo. As pessoas da cidade falavam que Jim estava arrasado. No momento do enterro, ele estava com um problema na perna, né? Ele tinha levado o tiro, então ele não pôde caminhar ali até os túmulos. Ele ficou no carro e meio que ele ficou inerte. As pessoas iam para falar com ele e ele não reagia, sabe? Ele não tinha sensação de nada. Só que conforme os dias foram passando, parando para pensar melhor, as pessoas não acreditavam que Kirk tinha feito aquilo. Principalmente os alunos, os colegas de escola, os professores, eles iam até a mídia, eles eram entrevistados e eles falavam que Kirk era um bom garoto, que ele jamais faria aquilo. Então, enquanto estava todo mundo falando mal dele, as pessoas próximas estavam fazendo o possível para mudarem aquela imagem, entendeu? Não poderia ter sido Kirk. Quando deu para ser feita, a perícia foi feita. Então, logo quando aconteceu tudo isso, levaram o macacão do Jim, ele tinha machucado, então tinham tirado o macacão dele, levaram uma faca, levaram o revólver. Gente, a arma estava registrada no nome da mãe do Kirk. Então, obviamente, ele tinha tirado a arma de casa e levado até lá. Só que aí, algumas coisas começaram a aparecer que não batiam. Por exemplo, um professor ligou para a delegacia e disse que sabia, que viu lá através dos jornais, que foi encontrada a arma na mão direita do Kirk. Só que, peraí, ele era canhoto, ele não era destro. Se ele era canhoto, a arma teria que estar na mão esquerda dele. Então, foi o primeiro sinal de alerta. Outra coisa, Kirk era bem magrinho, 40 quilos. Magrinho mesmo. O pai dele, naquela época, tinha 110, 115, 120 quilos. Ele não conseguiria tirar o pai da caminhonete para largar ali na estrada. Quando o xerife e a esposa dele foram visitar Jim, no primeiro dia que ele estava no hospital, lembrando que ele estava com muita dor, ele estava gemendo, quando ele foi encontrado parecia que ele estava desmaiando, só que os médicos falaram que os machucados eram superficiais, então não era para ele ter aquela tremedeira, não era para ele ter aquela reação que ele estava tendo, entendeu? E naquela primeira noite, Jim disse que tinha sido raptado por Kirk e por Stephen, só que conforme ele era interrogado por outras pessoas, ele falou que tinha sido raptado por Kirk, só que aí não batia com a versão que ele falou, porque ele falou que chegou em casa e Kirk já estava lá atirando. Saiu então o laudo do legista qual foi a causa da morte do Kirk e gente, olha só, ele tinha levado, segundo o tio dele, um tiro no pescoço e tinha sido encontrado com uma faca, o que causou a morte dele foi um tiro no coração, só que esse tiro no coração, ele recebeu pelas costas e aí acabou atravessando a caixa toráxica e acabou pegando no coração. Peraí, nas costas? Entendeu? Então, não foi o jeito da história que Jim falou. Verificaram realmente, né, que o golpe de faca e que esse segundo tiro aí no pescoço aconteceu quando ele já estava sem vida. E aí, para completar, descobriram que Jim estava tendo um caso extraconjugal. Descobriram que ele tinha uma amante que era uma enfermeira chamada Nancy. Em algum momento aí ele teve um acidente, ele machucou o peito e ele resolveu então fazer uma consulta com essa enfermeira que disseram que era especialista. Ela era divorciada, ela tinha dois filhos e o que era para ser uma consulta rápida tornou-se uma consulta longa e durante várias vezes ele acabou indo para Springfield, que era a cidade onde ela morava. Ele sempre dizia então para Julie que era a consulta médica que ele precisava ir. O relacionamento dele com Julie o casamento não estava bem, estava bem gelado na verdade e ele chegou a dizer para Nancy que ele ia pedir o divórcio, ia conseguir a guarda dos filhos e eles ficariam juntos. Só que na verdade Jim chegava em casa e se arrependia e tentava fazer o casamento dar certo e até chegou a fazer terapia de casal, só que nada dava certo. Nisso ele continuava o relacionamento com a Nancy até que ela começou a achar muito estranho aquele papo de que realmente ele queria se divorciar e ela resolveu ir até a fazenda. Chegando lá ela conversou e disse toda a verdade que agora sim Julie queria o divórcio. Dia 5 de outubro de 1987 os policiais tinham marcado o teste do polígrafo para o Jim e ele topou. Só que aí antes de fazer esse teste ele resolveu contar toda a verdade ele resolveu contar que ele que fez tudo isso com todos da família. Então o interrogatório dele foi filmado. Segundo o interrogatório dele Julie acabou contando para o Steve da amante. Então o Steve ficou muito bravo já não tinha um bom relacionamento com o cunhado. Às 4 horas da manhã ele chegou então na fazenda do Jim armado. E aí então eles começaram a discutir e Steve disse que iria acabar com a vida dele que a família ia viver muito bem sem ele que ele não precisava fazer parte daquela família existia família sem ele. Então os dois começaram a brigar era uma briga corporal dali Jim escutou um tiro e acidentalmente então ele percebeu que tinha atirado no cunhado e tirado a vida dele. Aí ele resolveu então dirigir até a fazenda do Steve por quê? Porque a esposa do Steve sabia que ele tinha ido até a fazenda então ela saberia que se tinha acontecido alguma coisa foi o Jim que tinha feito. No trajeto então da fazenda dos dois ele resolveu largar o Steven ali na estrada e gente essa história que ele disse não bate porque foram encontrados dois tiros na nuca do Steve ou seja isso não pode ter sido acidental. Jim disse que quando chegou na fazenda Jeanette ela estava lá no quintal ela tinha acabado de pegar leites da vaca e aí simplesmente ele aproximou dela ela nem percebeu o que aconteceu e acabou atirando. A casa era pequena então Kirk dormia num trailer que ficava ali no quintal. Ele escutou o barulho e aí quando ele viu o que tinha acontecido ele saiu correndo. Só que ele foi direto para cima do tio e os dois começaram a ter luta corporal e dali mais uma vez sem querer ele acabou atirando e tirando a vida então do sobrinho. Só que aí né gente não batia porque pelo que eles viram provavelmente Kirk estava correndo para fugir e recebeu aquele tiro nas costas. Jim disse então que tinha que eliminar toda a família porque ele estava com muita raiva. Aí ele entrou em casa e fez aquilo com as três crianças. Ele disse que quando ele saiu ele viu que Kirk estava vivo então ele pegou o garoto e foi até a casa dele. O que ele queria fazer era chegar na Julie e falar o que tinha acontecido né falar para a esposa dele o que tinha acontecido o que eles poderiam fazer só que nessa hora ele entrou no quarto então ele disse que estava com o Kirk no ombro e aí ele estava com a arma estava conversando com Julie sobre o que tinha acontecido sem querer ele disparou e atirou na esposa e enfim né aconteceu isso com ela. Aí ele disse que levou o sobrinho para o chão no corredor atirou nele mais uma vez deu aquele golpe de faca e aí ele acabou se machucando né para fingir então que Kirk tinha feito aquilo com ele. O Lee nunca chegou a falar realmente o motivo né só que acreditam realmente que o motivo era a pressão então a pressão de ter um amante de querer ficar com a amante a briga com o cunhado e aí o cunhado descobriu tudo ele acabou explodindo e acabou se vingando em toda a família ele poupou realmente só os filhos dele gente foi uma reviravolta e sim ele era apto a receber a pena de morte só que aí no momento do julgamento ele resolveu fazer um acordo com a promotoria ele iria se declarar culpado que a defesa iria alegar insanidade temporária ele então acabou se declarando culpado para receber a prisão perpétua sem direito acondicionado o programa que eu assisti para ajudar aqui a fazer esse roteiro tem no ID que se chama se eu não me engano o lado obscuro dos anos 80 então em 2017 quando foi ao ar esse episódio foi feita uma entrevista eu vou mostrar ele em 2017 como ele está e o que ele diz é que ele não se lembra muito daquela época do que aconteceu naqueles momentos pelo menos Kirk teria o nome limpo lembra então que Jim tinha dois filhinhos um menino chamado James e a menina chamada Mindy os dois óbvio né tinham o sobrenome do pai da família e por outro lado também nós temos um pai e uma mãe que perderam os dois filhos estou falando de Alfred e de Jim Buckner Alfred ele era um homem muito respeitado ali na comunidade ele era do exército ele participou da segunda guerra mundial quando ele voltou ele se casou então com Jim ele acabou fazendo então negócios ali com fazendas né com gado e ele acabou sendo bem sucedido nisso eles tiveram então dois filhos Steven e Julie e eles perderam os dois filhos no dia 25 de setembro de 1987 com os quatro metros e também com a Nora só que aí gente eles tiveram outra oportunidade de terem um filho e uma filha eles ficaram então cuidando das duas crianças que ficaram sem pai e sem mãe né eles fizeram toda a papelada eles quiseram então adotar as crianças como filhos deles e eles conseguiram então James e Mindy deixaram de usar o nome do pai para usar o nome dos avós então a família Buckner que basicamente deixaria de existir não essa família teve uma outra chance eles fizeram uma festa grande para comemorar o aniversário de 66 anos de casados do casal Jim faleceu em 2016 aos 86 anos de idade e Alfred faleceu em 2021 aos 94 anos de idade ele faleceu feliz e com a família ao redor dele eu não achei nada sobre o James sobre agora o novo filho do casal eu só achei sobre a Mindy então ela continua morando na mesma região que aconteceu toda essa história agora com o marido e com os dois filhos gente essa história aconteceu em 1987 e pesquisando sobre os membros da família eu descobri uma outra desgraceira que aconteceu com a família Skinnick com a mesma família do Jim três anos depois em 1990 aconteceu outra coisa terrível o pai dele faleceu em agosto de 1990 aos 77 anos de idade a mãe dele se chamava Aline e ele tinha um irmão chamado Gary um homem adulto também Gary tinha casado com uma mulher chamada Sharon Sharon já tinha uma filha uma filha pequenininha e quando eles se casaram eles tiveram três filhos duas meninas e um menino então era uma família com Gary com Sharon e com quatro crianças a filha de nove anos a filha de cinco anos o filho de quatro anos e a filha de um ano e meio isso foi três meses depois da morte do marido dela então de lá eles foram para algum lugar Aline estava dirigindo e estava toda a família dentro lá do carro os três adultos e as quatro crianças Aline ela ultrapassou uma placa de pare e ela não viu então quando estava vindo um caminhão e aí ela bateu nesse caminhão ninguém do carro estava usando o cinto de segurança Aline morreu Sharon morreu as três filhas dela morreram ficaram vivos somente Gary e somente um menininho de quatro anos de idade só que eles estavam em estado crítico eles foram para o hospital mais de um mês internado depois de ter feito cirurgia Gary faleceu a família dele perdeu a vida no dia 6 de novembro de 1990 e ele perdeu a vida no dia 29 de dezembro de 1990 restou da família apenas um menininho chamado Joshua vocês tem noção que tristeza que aconteceu também então olha só Jim três anos antes tirou a vida de vários membros da família no mesmo dia e três anos depois um acidente fez com que vários membros da família perdessem a vida no mesmo dia e essas famílias elas estavam interligadas através do Jim que maluquice isso né Joshua único sobrevivente eu não encontrei nada o que aconteceu com ele na verdade eu encontrei o obituário da mãe da Sharon de uma senhora chamada Vilma Ducker que ela faleceu em 2015 e nesse obituário fala o nome dos netos dela e lá é citado o nome do Joshua então eu acredito que como o Joshua não perdeu contato com a família algum tio dele acabou adotando ele o motorista do caminhão e o passageiro do caminhão do qual enfim bateram no carro da Aline sem perceberem nem nada eles estavam usando cintos de segurança e não aconteceu nada com ele eles ficaram bem conta a tragédia aí numa história né gente do céu então é isso esse é o caso de hoje caso longo cheio de personagens cheio de reviravoltas me fala aí o que você achou dessa história me fala aí se você acreditou realmente que Kirk poderia ser ocupado a gente se vê num próximo caso se inscreva aqui no canal se você não é inscrito ainda e também dá uma olhadinha aqui na seção de membros do canal né então se você quiser ser um esquisito ou um estranho oficial dá uma olhada nesses dois valores aí de planos tá bom a gente se vê no próximo caso tchau